Vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, jora e não me deixa O seu amor é só meu e de mais ninguém Me leve amor, quero sentir teu beijo, teu calor Entrego a você o meu coração, de corpo e alma, minha paixão Entrego a você o meu coração, de corpo e alma Me faz ser um révem, jura de amor, jura de amor Me faz ser um révem, jura de amor, jura de amor Vem me amar, jora e não me deixa Vem me amar, jura e não me deixa O seu amor é só meu e de mais ninguém Me leva amor, quero sentir teu beijo, teu calor Entrego a você o meu coração, de corpo e alma, minha paixão Entrego a você o meu coração, de corpo e alma Me faz ser um révem, jura de amor, jura de amor Me faz ser um révem, jura de amor, jura de amor Vem me amar, jura e não me deixa Vem me amar, jura e não me deixa Esse é o garoto play nos teclados Se vai Onde mais gente, confere assim Sucesso é a página nos corações Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito, não tô quem me dita Eu troquei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, e se isso me toca Coração de pendurei, uma plaquia que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um ângulo de balada, vira na mão da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um ângulo de balada, vira na mão da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito, não tô aqui em bebida Eu troquei de celular pro passado na minha chave Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar e se isso me toca Coração me pendurei em uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada e o não da minha vida, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada e o não da minha vida, quem diria Beijaria a mesma boca todo dia Para o nosso Vinícius, teclados, arroz, cheio É o Pinzeiro de Vargem Grãs É o Pinzeiro de Vargem Grãs Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que a de pedra é o seu coração Nós não adiantaram nem me procurar Nós era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Nós fazemos que não falta Toda a cama amarrotada Eu vou pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Aí eu na madrugada Mas vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Olá, sou o Vinícius, teclados Eu sei que você fala por aí que não Mas jura que a de pedra é o seu coração Nós não adiantaram nem me procurar Nós era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Nós fazemos que não falta Da cama amarrotada Ou pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Mas vi que estava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Olha, caiu na madrugada Mas vi que estava errada Tá desesperada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Qual a nossa garota foi Simbora Deixa mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai E a negra senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio Pra onde vou De onde veio Não importa Já passou O que importa É eu saber Pra onde eu vou E a negra senhorita Porque eu tinha quase nada Mas tem um som com um amigo Traga o que é seu Vem morar comigo Vem morar comigo Tua palhoça Tua palhoça Tua alto da serra Será nossa briga Traga o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Doce negra senhorita Aqui é pequeno Um estar pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as dores de lua Tem uma baranda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha negra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce negra senhorita Vem morar comigo Uh! Pode arrochar o nó Vai! 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 Maravilha! Oh, que beleza! Arquia pequeno Vamos estar pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra esconde de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua E vem morar comigo, doce negra senhorita Vem morar comigo, minha negra senhorita Vem morar comigo, doce negra senhorita Vem morar comigo Sim, bora! Vem morar comigo, doce negra senhorita 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 Mas olha o pinicado do véio Vem morar comigo, doce negra senhorita O mundo tá fazendo o perecadro pra ir Simbora, Tchê! Machuca, rebola! Essa é a boa! Como é que é? Chama! Eu liguei meu celular e fui pra maquejada Aonde a perna é diferenciada, montada no cavalo Eu escutei o grito do xerife, eu liguei meu celular E fui pra maquejada, aonde a barra é diferenciada Montada no cavalo e a lovinha Eu escutei o grito do xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco Eu liguei meu celular e fui pra maquejada, aonde a perna é diferenciada Montada no cavalo e a lovinha Eu escutei o grito do xerife, eu liguei meu celular E fui pra maquejada, aonde a barra é diferenciada Montada no cavalo e a lovinha Montada no pique, eu escutei o grito do xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco Ora swing Chama, 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 chama Ao vivaço Eu liguei meu celular e fui pra maquejada, aonde a perna é diferenciada Montada no cavalo e a lovinha Eu escutei o grito do xerife, eu liguei meu celular E fui pra maquejada, aonde a barra é diferenciada Montada no cavalo e a lovinha Eu escutei o grito do xerife Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso Cachorro, cachorro Olhei pra todo lado e ia correndo feito louco É balaçã, é balaçã Meu parceiro Júnico, né que são sete É um livro, né que é boquinha Oi, Opa, oa, 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 oa Já vai, chama aí Meu filho quer comer, não quero não Meu filho quer beber, quero não Meu filho quer dançar com a menina bonita, quer Quero não, meu filho quer cachaça Me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai Essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, essa eu bebo demais Meu filho quer beber, não quero não Meu filho quer comer, quer, quero não Meu filho quer dançar com uma mulher gostosa, quero não Meu filho quer cachaça, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Que essa eu bebo demais Me dê, papai, me dê, papai, me dê, papai Me dê, papai, me dê, papai Que essa eu bebo demais Diga aí! Me dê papai, 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 que assim eu bebo demais Me dê papai, me dê papai, me dê papai, me dê papai, que assim eu bebo demais Bora ali parceiro Júnior Conexão 7 Tá bom demais Está no seu olhar Está no teu falar Quando passar por mim No teu jeito de dançar Está no teu olhar Está no teu falar Quando passar por mim No teu jeito de dançar Sou cego que não vê Não vê que você Me apaixonou Também não me quei Muito alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem me do seu amor Vem menina Vem que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem me do seu amor Está no teu olhar Está no teu olhar Alô, Dona Fátima, aquele abraço Quando passar por mim No teu jeito de dançar Vai, vai, vai Tô cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Eu também não liguei Muito alta, te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem, que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem, liga o seu amor Vem menina Vem menina Vem, que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem, liga o seu amor Oh, Rebola Ao vivo pra você Vem, vai Rebolando, rebolando, rebolando Simbora mais um assim Pra moçada Vem, vai, vai Vem menina Vem, olha o cã Saiu, rasgando Por porrar no miodinho Vem, do de mão Em cima Vem, coxinhado Vem, agarrado Vem, ele dizia assim Tu tá querendo Tu quer o véi, né? Tu tá gostando Tá? Tu tá todinha, tá? E vem, pro véi Vem, porque é o véi Porque sabe que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tá? Tu quer o véi, né? Tu tá todinha, tá? Tu quer o véi Vem, vem, e vem, pro véi Porque sabe que é que tem No meu porró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mori-mori No meu porró tava uma bagunça danada E vem de longe seu meu cochichado Bem agarrado, feliz e assim Tu tá querendo, tu quer o véi né? Tu tá gostando, tu tá londinha tá? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que ele tem Tu tá querendo, tu quer o véi né? Tu tá gostando, tu quer o véi né? Tu tá londinha tá? E vem pro véi, porque sabe que ele tem No meu porró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mori-mori O véi pegou uma nova e alocando Saiu rasgando o porró bem-mori E lá de longe seu meu cochichado Bem agarrado, velho e dizia assim Tu tá querendo, tu quer o véi né? Tu tá gostando, tá? E vem pro véi, vem Só no rebolado, só no rebolado Só no rebolado, só no rebolado Outro Show aí, show aí Olha o porró de batejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Ai eu fiquei apaixonado O coração cheio de dor Ai eu fui, caí na farra O vaqueira me matelou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Forró rebola O chão é igual a minha vagem grana Como é que é o plezinho? Foi o forró me batejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me fechou Ai eu fiquei apaixonado O coração cheio de dor Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Sou o vaqueirão da porra Sou o vaqueirão da porra Diferente não estranho A mulherada se apaixonou Simora, esse é o meu maço Rebola, 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 rebola Segura a canivete Canivete, né, guitarra? Macombeira, 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 macombeira Macombeira, 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 macombeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, me divertir Vou virar lixo do mato Eu vou comer você, seu dia Tô de olho, maninha, tô de olho, maninha Vou virar lixo no mar, que vou comer você todinha Tô de olho, maninha, tô de olho, maninha Tá com paz! Eu vou virar lixo no mar, que eu vou comer só as alvinhas Tô de olho, maninha, tô de olho, maninha Vou virar lixo no mar, que eu vou comer você todinha Tô de olho, maninha, tô de olho, maninha Daqui a pouco eu tenho conexão sete ao rio Enquanto isso tem forró, é bora sim Vai menino! Bora! Eu tô cortando uma prostituta Vai que massa, vai que pura Tô de olho, maninha, tô de olho, maninha Vai que pura Eu tô cortando uma prostituta Vai que gata, vai que pura Vou te rolar com uma prostituta Vai que mina, vai que pura Hoje eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se que eu estou Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, amassa o paco pau Viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, amassa o paco pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Ai, 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 ai Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Eu gosto de ir no chão Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Eu gosto de ir no chão Isso é verdade É o filho Olhado parceiro Júnior Conexon 7 Eu tô gostando de uma prostituta Vai que gata, vai que pura Vou te rolar com uma prostituta Vai que mina, vai que pura Eu tô gostando de uma prostituta Vai que gata, vai que pura Vou te rolar com uma prostituta Vai que mina, vai que pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, amassa o paco pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Aonde eu chego, não tem jeito, amassa o paco pau Eu ando mesmo, a figura no cheiro de direita se cansa Ai, 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 ai Isso aqui é a corra, repara o vivo Se não pegar Segura mais sucesso, ó senhor Vai, vai, vai Simbora, simbora Oh, debatez É isso aqui, simbora Tô bebendo e vi elas em não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do moço, sou padela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona, sou lourinha de olho azul, mas sou em paz, é o pai dela Só porque eu sou negrinho, farinho e um barraquinho, mandei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você E chama, e chama ele É bola ao ver Sou do moço, sou padela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona, sou lourinha de olho azul, mas sou em paz, é o pai dela Só porque eu sou negrinho, farinho e um barraquinho, mandei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser cansa eu caso, vamos brincar de amar E vai, e vai, e vai Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Fala pro super que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Antes que eu rolar no meu barraco, você vai ficar louca, louca que é prazer O couro vai comer Se você deita na minha cama, você vai se arrepiar Bora se entregar E o fogo não nego Bora bem no arredo Simbora, 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 simbora Bora se espregar Simbora, 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 simbora Se acabar de ver Soga ou ralei e roda Simbora, simbora, simbora Vem Bora se entregar Simbora, simbora, simbora Se espregar Minei Júri, Zinho, Tomal, Bebora Ao vivo, acho Como é que é? Se eu escurrar lá no meu barraco, você vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer Se você deita na minha cama, você vai se arrepiar Bora se entregar E o fogo não nego Bora bem no arredo Simbora, 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 simbora Simbora, simbora, simbora Já calma, nenê Só no ralei e roda Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Já calma, nenê Só no ralei e roda Final de semana Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh E aí Ó, oh, oh, oh